E tchau, estamos começando aqui esse MMO Hard Move de hoje, e hoje teremos Period Chronicles, por quê? Por causa que houve novas coisinhas aí sobre este game, que vai trazer assim uma luz no fim do túnel para aqueles que finalmente queriam um MMO RPG estilo anime com elementos Sandbox. Pois é galera, Period Chronicles trouxe finalmente aí ao mercado um MMORPG, eu já falei isso, então foi assim. Bem, quais são os elementos Sandbox que o Period Chronicles vai apresentar pra gente, e também a gente vai falar um pouco sobre como é que vai ser o combate dentro do game. Então, essas duas coisas você vai poder ver aí no vídeo, vai tá rolando aí no vídeo, quando eu tô explicando pra você aí as paradas de diretório de sucesso. Primeiro, vamos falar sobre os elementos Sandbox do Period Chronicles. Bem, dentro do game você vai ser capaz de craftar e fazer mapas, vamos dizer assim, não entendi nós, como assim? O jogo vai possuir um sistema de landscape. Landscape é você ter a capacidade de criar mapas, terrenos mais especificamente falando. Você vai poder esculpir terrenos através da tecnologia do game, criando assim terrenos dos quais sirvam pro que você exatamente quer. Podendo criar pontes, montanhas, vales e várias outras coisas pra poder criar o seu próprio mapa dentro do jogo. Um elemento Sandbox bastante interessante. Além disso, você vai poder craftar casas e utensílios como cercas, residências, fontes e várias outras coisas que vão ajudar você a moldar uma vila, uma cidade pra você. Podendo até mesmo contratar NPCs pra poder ocupar esses lugares e esses NPCs irão vender coisas e você vai ganhar taxas através dessa venda e etc. Tudo vai ser seu, você vai poder ter uma casa, que é uma coisa muito além disso, você vai poder ser dono de uma vila inteira se você quiser. Bem, o game ainda está em fase de development, ou seja, está longe de ser lançado. Mas com certeza um sistema como esse dá margem a muitas coisas. Dá margem pras guildas terem suas próprias cidades, entendeu? Poder criar coisas até agora que a gente vê muito pouco dentro dos MMOs e quando a gente vê, fica faltando alguma coisa interessante. Principalmente pelo poder de você poder criar montanhas e etc. Parece bem interessante. Podendo criar novo conteúdo pro game. É isso, é bem interessante. Esse sistema Sandbox que está sendo introduzido pelo Pyrrha Chronicles. Sendo que ainda não está muito bem discutido o que é que eles vão fazer exatamente com isso. Simplesmente vai ser uma coisa que vão ser dada aos players. E os players poderão fazer essas novas vilas de forma instanciada. Ou se isso vai ser um conteúdo open world pra todo mundo ver e passar por ali como se fosse parte do cenário. Que eu acredito que talvez possa ser open world. Ou seja, todo mundo pode entrar, mas não seja algo assim que faça parte do mundo. E se quiser, com certeza vai ser pra alguma coisa grande. Como alguma guilda pra servir de algum tipo de Castle Seag. Ou qualquer outra coisa parecida com essa. Também dando a desenvoltura pra players. Poderem criar mapas de PVP e etc. O sistema existe. E dá margem a infinitas possibilidades. Pro game, pra criação do próprio player. E pro jogo fazendo assim esse elemento Sandbox. Isso é bastante interessante dentro do Pyrrha Chronicles. Bem, sobre o combate do Pyrrha Chronicles vai ser bastante interessante. Ele vai ser um pouco diferente do que a gente tá acostumado dentro de MMOs. Ele vai ser um combate baseado em Summons. Você vai ter vários Summons que você vai poder capturar e utilizar ele como espécie de pets. Summons, né? E eles vão ter os ataques dele. Vão ter as habilidades deles. E você vai poder lutar com eles, contra seus inimigos. Pelo visto, até agora, são habilidades bastante básicas de combate. Que o próprio personagem tem. Talvez o dano massivo seja mais pelo Summon e você dê mais uma coisa de suporte. Ainda não tá muito bem definido como é que vai ser a situação. Se vai ser target, se vai ser action. Pelo vídeo que a gente mostra aí, tem uma parada meio action ali. Mas eu ainda não ponho minha mão no fogo por isso não. Entendeu? Então, sabe-se que os Summons vão ser parte fundamental do game. Vão ser a parte de build do game. Isso é bastante interessante. E eu, sinceramente, gostaria que eles fizessem sistemas mais avançados pra esses Summons. No caso agora, é uma ideia minha. É uma opinião minha. Que eles fizessem alguma coisa parecida com Magi. Um anime chamado Magi, Labyrinth of Magic. Tem um mangá também. E eu acompanhei o mangá. Graças ao anime que eu assisti alguns episódios e decidi acompanhar o mangá. Bem, dentro do Magi, desde os primeiros episódios a gente já pode ver isso. Além de poder Summonar os Dijins, no caso do Magi. Eles também podem equipar os Dijins em forma de arma. Em forma de full equipe. Você equipa ele por completo e etc. Isso seria bastante interessante se pudesse ser introduzido dentro do Pyrrha Chronicles. De você ter um Summon e poder equipar ele. Virar uma espécie de habilitação do seu personagem com aquele Summon. E utilizar de uma luta mais overpower. Tipo você meio que flutuando no ar. Lançando golpes com bastante efeito. Seria muito chamativo. Seria muito voltado ao anime. Com certeza pegaria um público bastante interessante. Se eles forem espertos. Eles vão conseguir evoluir bem esse combate. De uma forma que não fique somente você, seu Pokémon, entendeu? E você dando um soquinho, um chutinho pra ajudar. Bem, tomara que ele seja um esperto nessa parte. Então tá aí Pyrrha Chronicles com seu sistema Sandbox. E seu sistema de combate mais ou menos anunciado aí. Vamos dizer assim que foi anunciado esses temas. Entendeu? Então, tomara que dê margem pra que a Nexon, que acabou de comprar esse game. E possui o direito global sobre ele. Traga coisas realmente interessantes. Porque Pyrrha Chronicles é definitivamente um MMO muito bonito. No estilo anime. Em gráficos incríveis. Com esse sistema Sandbox agora dá pra dar margem a muitas coisas. E um combate com uma mecânica bastante interessante. Que pode ser evoluída e se transformar numa coisa realmente épica. Vamos dizer assim. Então tá aí Pyrrha Chronicles. As últimas novidades. Ela é meio do Sandbox. Espero que você tenha gostado. Comente aí nos comentários o que você achou de tudo isso. E bem. Não esqueça de acessar a Portal CSI para informações e posts que eu faço lá. Que eu não posto aqui no canal. Ou seja, é um local pra informações adicionais. Então não espere que o que eu posto lá eu trago aqui. E o que eu trago lá é datas. Alguns updates de jogos, etc. Algumas coisas bem específicas. Bem mais rapidinhas. Estão lá. Também curta a nossa página no Facebook. Onde as vezes eu posto algumas besteirinhas e tal. E onde você pode tirar suas dúvidas mais diretamente. Através de mensagem e tal. Então um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Fui.